Olha que vão oito lines incríveis pra você que empreende, se manter motivado e com energia pra ganhar dinheiro e fazer sucesso, hein? Quer saber mais? Fica aí que a gente vem esse papo comigo logo após a vinheta, hein? Salve, transformadores! Aqui é Nando Gaspar e, ó, vamos começar com o pé direito porque de pé esquerdo aqui, ó, não tem vez não, hein? E se você quer saber informações quentíssimas, já peço pra você, se inscreva no nosso canal, clica, compartilha pra ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, ir mais adiante, porque aqui a gente fala, ó, de empreendedorismo real, hein? Não trago aqui nada de conteúdo motivacional e muito menos de teoria. Aqui é tudo prática. E eu separei aqui oito lines que são coisas que eu faço no meu dia a dia e tô compartilhando contigo, hein? Então, na brodagem, trago o conteúdo pra você e você compartilha e marque, dá um like, dá um joinha aqui pra gente ficar na parceiragem de igual, hein? Primeira coisa que eu faço, cara, você já cansou de ouvir isso e eu vou ler minha colinha porque eu estudei, fiz tudo bonitinho aqui pra eu não colar nenhuma regra, hein? Condicione sua mente, tá? Essa é a premissa número um. Então, todo dia de manhã, quando você acorda, cara, faz a sua oração, faz a sua meditação, faz aquilo que você se sinta mais confortável, independente de religião. Cara, quando a gente acorda, é um milagre da vida, velho. Você tem que colocar a sua mente no modo positivo, no modo exoperante, manifesta aquilo que você quer, se você acredita em teta healing, naquilo que você observa, faz um pensamento positivo, respira bem fundo, se espreguiça, velho. Isso daí, quem falava, é Drauzio Varela, que a melhor coisa da sua vida é quando você se levantar, você se espreguiçar. E aí, velho, parte pra ação porque sua mente já tá no modo exoperante positivo e vida que segue. Segunda coisa, evite pessoas negativas. Mano, como já diria Guimarães Rosa, se você quer ser bom, ande com os mió. Você é a média das cinco pessoas que estão ao seu redor, então joga as pessoas negativas pra fora e puxa a energia positiva porque você já mandou isso no início do seu dia, pra você cocriar seu dia, fazer coisas boas, você já manifestou. Então, pessoa negativa joga fora porque elas não te trazem nada de legal. Pessoas boas andam com pessoas boas e mais uma dica positiva, que essa é bônus, hein? Não tem como você fazer um negócio bom com uma pessoa má, assim como não tem como você fazer um negócio bom com uma pessoa ruim. Então, já fica a dica. Pessoa negativa, afasta da sua vida. Dica três. Fique perto de pessoas motivadas, cara. Porque, porra, vai te trazer um astral positivo. Eu tenho certeza que quando você terminar de ver esse vídeo aqui, você vai falar, Mano, você vai levantar no meu hogar. O ônibus! Você vai estar numa energia positiva e é isso que vale, é isso que você precisa. Então, velho, fique perto das pessoas que são do bem. Fique perto das pessoas que são boas. É justamente aquela frase que a sua avó já falava, né? Me diga com quem andas que eu direi quem és. E é isso que segue pra vida. Quarto, tenha objetivo. Mano, aquela história de falar assim, Ah, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero isso. Isso não é objetivo, velho. Isso daí é sonho. Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer o que eu gosto. Para. Você precisa ter meta e ter objetivo. Quais são suas metas e quais são seus objetivos? A gente falou isso num vídeo passado sobre você ter metas e sobre ter objetivos, criar um calendário e pensar. Você tem que pensar no que é bom pra sua vida, tá? Então, pense, observe e crie metas. É igual quando você quer fazer regime. Só por hoje. Sabe? Eu quero emagrecer 5 quilos, então só por hoje eu não vou comer esse bombom. E vai só por hoje, cara. Então, se você precisa vender, eu preciso ganhar X. Então, você hoje precisa vender para um cliente novo. Amanhã, você vai falar a mesma coisa. Hoje, eu preciso vender um cliente novo. E mesmo que você não venda, prospecte um cliente novo por dia. Então, isso é uma meta por dia. Então, pensa nisso. Só por hoje eu preciso fazer isso. São metas que, feitas por dia, vão se transformar num objetivo que são concretizados. Outra coisa. Atue com um propósito maior. Isso é fundamental, cara. Você abrir o seu negócio só para falar assim, Ah, eu quero ganhar dinheiro. Cara, todo mundo quer ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, vai ali na esquina e pede dinheiro. Faz uma plaquinha. Pede dinheiro. Esmola na rua. É isso que você quer? Agora, quanto você quer? E por que você quer? Isso é o mais importante. Defina um propósito. Todo negócio se baseia em propósito. É aquela velha história que a gente já cansou de falar. Você não vende a furadeira. Você vende o quadro. Você vende o furo para colocar o quadro. Então, pense no que você vende para as pessoas. O que aquilo realiza. E pense em qual é o seu propósito com isso. Não existe época melhor do momento do que agora que você está assistindo esse vídeo. Assuma responsabilidade sobre os seus resultados. Simples assim. Se o resultado foi positivo, legal. Parabéns. Se o resultado foi negativo, cara, entenda que só foi um resultado negativo. O fracasso, ele existe. E o fracasso nada mais é do que um resultado que foi abaixo da sua expectativa. E está tudo bem. Nós, brasileiros, assumimos o fracasso como se fosse uma coisa de outro mundo. E não é uma coisa de outro mundo. Faz parte da vida. É igual broxar. Todo homem, uma vez na vida, vai broxar. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Toda mulher, uma vez na vida, não vai sentir tesão. E faz parte. Isso tem que ser comunicado. Tem que ser conversado. Por que eu falhei? Por qual motivo? Você vai entender que isso não é uma falha. É um aprendizado. E você, quando entender que isso é um aprendizado, você vai modificar essa forma de comunicação e vai transformá-la numa nova ação. Pulando aquilo que você errou. Então, assuma os seus riscos. Assuma os seus erros. E vá pra frente. Porque isso é importante. Novamente, entenda os seus limites. Que isso faz parte dos seus erros. E não espere a perfeição, amigo. Antes feito do que perfeito. Não fique procrastinando pra lançar o seu produto, lançar o seu serviço, lançar a nova plataforma, lançar o seu curso. Não espere a perfeição. Ninguém espera a perfeição. Só você espera a perfeição, bonitão, bonitona. Vá aperfeiçoando aos poucos. Isso se chama orgânico. As pessoas amam isso. Imagina se eu estivesse esperando a perfeição pra fazer meu primeiro vídeo. Nunca teria ele no canal até hoje. Comemore suas falhas. Falhas nada mais é do que uma expectativa que não foi concretizada. É aprendizado. As startups comemoram isso porque uma falha significa um aprendizado. Significa que você gastou menos pra ter o aprendizado. E assuma todas essas informações e tenha autorresponsabilidade. Que isso é a coisa mais importante que todo empreendedor tem que ter. Não culpe o outro. Culpe a si mesmo. Perceba onde você pode melhorar. E assuma o controle da sua vida. E aí você vai conseguir trazer pessoas ao seu redor que estão em busca do mesmo propósito e que estão em busca da mesma direção. Com isso você vai perceber que todas essas balelas que falam sobre empreendedorismo ao seu redor vai cair por água abaixo. Você vai se sentir muito mais realizado. Muito mais potente. Você vai se sentir muito mais forte. E você vai se juntar de círculos de pessoas que tem essa mesma comunicação que você. Então manda bala. Vai pra frente. E faça ir o empreendedorismo muito mais aí ao nosso Brasil. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.